Xipalapala Info, edição 23 de novembro. Mulheres e crianças deslocadas de diferentes distritos abrangidos pelo terrorismo recorrem à prostituição para manterem a sobrevivência em diferentes pontos de acolhimento na província de Cabo Delgado. Na cidade de Pemba, ponto de entrada de vários deslocados desde 2017, através do bairro de Packet Cats, a equipe do Xipalapala Info esteve frente a frente com uma criança de 16 anos de idade que leva a vida de uma prostituta para sustentar a casa onde vive. A adolescente é deslocada do distrito de Kisanga, não recebe apoio como outros deslocados e vive numa casa emprestada. Ela descreve a vida que leva como pesada. Cerca de 700 crianças com idade inferior a 5 anos morrem por dia devido à falta de saneamento básico. A situação faz surgir doenças como diarreia e infeições que estão na origem das mortes. A conclusão é do relatório das Nações Unidas, publicado na última quinta-feira, alusivo ao Dia Mundial do Toilete. Um estudo publicado recentemente na JAMA Pediatrics, através de pesquisadores da University of Ruchess Medical Center e da New York University nos Estados Unidos da América, encontrou evidências de mães que apresentam dois tipos de imunidade de Covid-19, sendo uma adquirida por doença e a outra por vacinação. Todas produzem leite materno com anticorpos SARS-CoV-2 ativos. Sabia que os homens violentos muitas vezes acreditam que ser homem é ser violento? Eles usam sua força para exigir o respeito dos outros. Contudo, ser violento não só traz problemas no relacionamento com a mulher e as crianças, mas também tem sequelas para a saúde da família e do próprio homem, aumentando sua tensão arterial e risco de doenças ou ataques cardíacos e de doenças mentais. Os outros homens devem aconselhar os homens violentos, mostrando que há outros caminhos de se sentir homem e ter o respeito dos outros.